Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar-vos como podem eliminar um cartão MBNET a partir da nova aplicação da caixa direta. Para isso, o que terão que fazer é tocar aqui embaixo aonde diz menu. Estando aqui nesta área de menu, vocês tocam aonde diz cartões. Aqui, se andarem um pouco para baixo, tocam na opção que diz cartões MBNET. E agora têm que afirmar se o cartão que vocês querem eliminar foi gerado a partir de um cartão de crédito ou de débito. Depois de terem selecionado o cartão, vocês tocam aqui onde diz consultar. Vão desaparecer todos os cartões que vocês geraram. Selecionam o cartão que vocês querem cancelar. Aqui é só uma questão de tocarem aqui embaixo onde diz cancelar. Confirmam-se de facto este é o cartão que vocês querem cancelar. Se for o cartão, tocam em confirmar. E como podem verificar, o cartão foi cancelado com sucesso. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Até à próxima e tchau!